TSE poderá realmente adiar as eleições municipais desse ano? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Antes de começar a falar desse tema, eu gostaria de pedir a você que fizesse a inscrição no nosso canal. Sempre a gente tem dicas e orientações sobre as eleições municipais desse ano de 2020 e também sobre temas relacionados à política. Então faça aí a sua inscrição, clica no sininho, ativa as notificações para sempre quando fizermos vídeos novos, você receber em primeira mão essas informações. Bem gente, nós estamos acompanhando a evolução do coronavírus no Brasil e felizmente tem uma forma trágica que vem acontecendo em todo o país. E um dos temas que se torna nível de diversas discussões são as eleições municipais de 2020. Eleições agendadas para o dia 4 de outubro, o primeiro turno, e para o dia 25 de outubro, o segundo turno. É bem verdade que recentemente, no dia 4 de abril, terminou-se o prazo para a filiação partidária e também para aquelas pessoas que ocupam cargos em órgãos públicos fazer o afastamento para concorrer às eleições municipais desse ano. Mas muitas pessoas vêm comentando, vêm perguntando, existem as fake news, sabe aí, que são divulgadas, colocando como se as eleições municipais de 2020, de fato, já estariam canceladas e agendadas para uma nova data. Há pessoas que colocam 2022, há pessoas que colocam ainda esse ano. Para isso, é importante a gente fazer esse vídeo para trazer para vocês o que de fato está acontecendo. Para os nossos clientes, eu sempre falo para eles o seguinte, que é momento da gente avaliar a realidade, o que de fato é verdade e não possibilidades. É possível haver o adiamento das eleições? Sim. Mas isso é real? Não. Isso quem fala é o ministro Barroso. Inclusive, eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo de uma entrevista do ministro Barroso que ele concedeu ao UOL e eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês poderem realmente ter informações verdadeiras sobre o que está acontecendo. Para quem não sabe, o ministro Barroso assumirá o TSE a partir do próximo mês, a partir de maio. Hoje, a presidente do TSE é a ministra Rosa Weber. E a partir do próximo mês, o Barroso, Luiz Roberto Barroso, vai assumir a presidência do TSE e é quem comandará as eleições municipais desse ano. Ele deu uma entrevista no início dessa semana, no dia 6 de abril, para o colunista do UOL, Josias de Souza. Eu gostaria de compartilhar essa entrevista com vocês para que vocês possam realmente entender o que de fato está acontecendo e o que de fato fala quem vai coordenar as eleições municipais de 2020. Assista aí. Qual é o deadline do tribunal? Com que prazos o senhor trabalha? E quando o tribunal terá que tomar uma decisão sobre adiar ou não adiar a eleição? Pois então, Josias, existe uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O contágio é imenso e muito veloz. E, evidentemente, nós temos que estar atentos a isso. Eu não tenho nenhum poder sobre as forças da natureza. Nem sei se gostaria de ter. Mas a verdade é que nós estamos monitorando a evolução da doença. Há muitas posições científicas contrapostas. Há pessoas que sustentam que nós vamos ter um pico em abril e maio e um decréscimo a partir de junho. Há pessoas que defendem, pessoas sérias, porque isso é meio imprevisível mesmo, que acham que só vai começar a cair em setembro. Evidentemente, se só começar a cair em setembro, não há como nós realizarmos as eleições, porque as convenções partidárias são em agosto e a campanha começa em 15 de agosto. Portanto, eu não gostaria de adiar as eleições. Acho que ainda não é preciso decidir isso nesse momento, mas acho que a gente não pode fechar os olhos a essa possibilidade, a esse risco. Eu imaginaria junho como sendo um momento em que nós teremos que ter uma definição. Se tivermos que adiar, que seja pelo período mínimo inevitável para que as eleições possam ser feitas com segurança para a população. Quer dizer, a saúde da população é o bem maior a ser protegido. Mas, logo em segundo lugar, vem o respeito aos ritos da democracia. Portanto, se tiver que adiar duas semanas, duas semanas, se tiver que adiar quatro semanas, oito semanas, o mínimo inevitável. O que eu sou radicalmente contra é o cancelamento das eleições e é esta proposta de fazê-las todas coincidir em 2022. Bom, como vocês viram, não há essa intenção do ministro, primeiramente, de fazer o adiamento das eleições. Na opinião do ministro, que será presidente a partir de maio do Tribunal Superior Eleitoral, a visão dele é que não haja esse adiamento das eleições municipais. Ele não gostaria de fazer o adiamento. Mas, como ele bem colocou, é uma situação que foge do controle nosso e que, se houver a necessidade, somente em junho que ele fará essa decisão. Depois que ele, inclusive, assumir a presidência do TSE em maio, em junho, ele tomará essa decisão sobre a possibilidade do adiamento das eleições. Um outro ponto a ser destacado. Caso haja o adiamento das eleições, o ministro quer realizar essas eleições ainda esse ano, em novembro ou em dezembro. Isso porque em 1º de janeiro de 2021, tomam posse os novos prefeitos, os novos vice-prefeitos e os novos vereadores de todos os municípios do Brasil. Ele também destacou, e você pode perceber na entrevista, que é contra juntar todas as eleições, seja para presidente, para governador, para senador, para deputado, com as eleições municipais em 2022. Isso realmente, e na minha opinião também, é um retrocesso muito grande haver essa união dos pleitos, porque serão inúmeros candidatos, uma forma muito grande de haver diversas irregularidades em eleições. Então, assim, eu também defendo a ideia de haver pleitos separados. Como o ministro bem disse, até junho desse ano haverá decisão se as eleições serão adiadas pelo menor tempo possível ou se elas serão mantidas em outubro. Agora, o que é importante dizer também é que há no TSE um grupo de trabalho que foi destinado pela atual presidente, a ministra Rosa Weber, ela destinou um grupo de trabalho para poder acompanhar todas as situações referentes ao coronavírus e que possa destinar informações relevantes para o TSE. O grupo é composto de um representante do gabinete da presidência do TSE e também de um representante do vice-presidente que subcoordenará o grupo e de uma coordenadoria geral eleitoral, um da diretoria geral e um da secretária de tecnologia e da informação e um da assessoria de gestão eleitoral. Então, esse grupo ele está acompanhando todas as evoluções pertinentes ao coronavírus e passará semanalmente essas informações para o TSE para o que o TSE possa ir tomando ações referentes à possibilidade de um adiamento das eleições para as próximas semanas de outubro ou de novembro ou de dezembro. Como bem diz e o ministro Barroso também diz, eleições ainda em 2020 estão mantidas para o dia 4 de outubro e se caso houver necessidade até junho haverá decisão se essas eleições serão adiadas para dezembro. Agora, o mais importante de tudo isso e que é importante você que será candidato nas eleições de 2020 precisa saber. Existe um período de planejamento. Existe um período de datas que já estão definidas pelo TSE e que você não pode jamais deixar de cumprir essas datas e deixar principalmente cumprir o seu planejamento. Não trabalhe com a hipótese desse adiamento. Isso ainda não é realidade, isso é uma possibilidade. A realidade nossa hoje é as eleições acontecem no dia 4 de outubro, primeiro turno. Então, vamos continuar quem já está fazendo o planejamento. se você ainda não está fazendo o seu planejamento, é hora de você iniciar e deixar essa possibilidade de adiamento para um segundo momento. Se isso de fato acontecer, você vai ganhar mais tempo para poder planejar suas ações e para se aproximar do seu eleitor. Essa campanha que a gente teria de 45 dias, ela será adiada para frente com os 45 dias e esse período de pré-campanha a gente ganharia um tempo maior. Então, isso pode ser até benéfico para a sua campanha. Agora, não trabalhe com essa hipótese, trabalhe com a hipótese real, que hoje é. Dia 20 de julho começa a convenção municipal, termina no dia 5 de agosto, no dia 15 de agosto é o prazo máximo para o registro de candidaturas e no dia 16 de agosto terá início a campanha eleitoral. Dito isso, é que eu quero compartilhar com vocês. Confie nas informações oficiais, nada de fake news. Tem dúvida? Envie para a gente aí nos nossos canais de atendimento. Estamos aqui para poder auxiliar vocês em qualquer situação. Então, nos envia as suas dúvidas, chame a gente no WhatsApp, participe aí do nosso canal de Telegram, mantenha sua inscrição no nosso canal aqui no YouTube e qualquer informação que você precisar, estamos sempre à disposição. Forte abraço e até a próxima. Música 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 Música